Batman! Coringa! Tem uma moedinha pra ajudar a firma? Sebastián Castellanos Você se recusa a pisar na escuridão Então tenta me levar para a luz Suas decisões de prudente sempre foram sua ruína Então venha, eu aguardo Você quer encontrar sua amada filha Então vai Veja-se a tudo com o que sonhou Meu Deus! Lele! Você está aqui? Eu estou aqui para a minha empresa É, mas não tem mapa, cara Eu estou aqui para a minha empresa Caraca, velho E aí Certo Diz Eu tenho que me preocupar com isso, velho. Pô, tô sem munição, velho. Não dá, mano. Vê que eles podiam... Podiam dar mais munição, né, velho. Caraca, que susto. Mentira, não é, não. Não é a Lily, cara. Não é a Lily, velho. Nossa, vocês viram lá? Ô, mano, que que bagaça é aquela? Putz! Pera aí, virote. Não. Pô, não tenho virote explosivo. Pera aí, maluco. Agora eu vou ter. Maravilha. Nossa, o que que é isso aí, maluco? Será que dá pra pegar pelas costas, mano? Olha isso. Nossa, velho. Caraca, eu ia, hein? Tá bom, tá de zoa, hein? Olha aí, velho. Olha aí, velho. Olha aí, velho. Que maluco é essa, cara? Quem tem espaço pra mim correr? Quem tem espaço pra mim correr? Ah, mano. Que mentira, velho. O maluco lá morreu, velho. O maluco lá morreu, velho. Ah, isso é mentira, velho. Maravilha. Maravilha. Caceta, toda a minha munição. Ela roubada, explodiu nas minhas costas. Quer dizer, nas minhas costas. Na minha frente, velho. Esse animal aqui, ó. Munição. Não dá. Vai, 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 castelhantes. Vai fizer muita cagada, cara. E aí, tem uma fruta. Olha, não tem nada. Ah, cara, mas como que eu vou fazer essa munição? Ah lá, velho. Ah, não. Bem, não. Deixa eu ver. Não. Não. Não! Caraca, se esconde aí que eu se lembro. Puta merda, velho. Puta merda, velho. Vou pegar aquele monstrengo aqui. Vai, Castilianos. Não, 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 não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se eu não vou ser eu pego. É que mentira, velho! Puta! Estão forte demais, maluco! Esses malucos, velho! Isso que dá, cara! Sem munição! Ai, que saco, mano! Falando? Nossa Senhora! Cara, tá horrível, cara! Ah, você vai dar a volta, Cretina! Espera! Pelo menos o gel aqui eu to ganhando pra caramba Maravilha Ah não velho Tá escuro você não me viu Eu te peguei Pra cá não tem mais nada É mas ai mano to ficando sem munição cara Nossa que que é isso aqui Vamos lá escolhendo esse cadáver pra cima do meu centro Por causa de elétrons e espaços e elementos e emoções Beleza Opa Maravilha Tá cheio Vou usar o pão comum cara Beleza Opa que que é isso aqui velho Tem um quadro aqui ó Olha ai Cara tá é muito difícil velho porque as paradas tá tudo Tudo espalhado mano Tudo espalhado mano Olha ai mano Olha ai mano Vai aqui ó Vai cá ó Já traz o sinal Vou na cadeira Cadeira Tá eu vim daqui Ó to chegando ele To chegando Caraca velho Caraca velho Caraca velho Olha aqui Para tá Nossa Nossa É pelo menos eu to To achando itens né Olha ai Olha ai Olha ai Olha ai Não tem nada, é aqui mesmo, olha, na parte da Lili, ele não vai mais o rádio não, velho. Vixi. Maior teve sucesso onde você fracassou. Você se recusou a ouvir, perdeu as ruas e então você mesmo se perdeu. Você não sabe nada sobre mim. Maior entendeu que objetivos podem ser alcançados por submissão, juntando-se. Por que não estava lá quando eu precisei de você ir, meu amigo? Por que não estava lá quando eu precisei? Por que não estava lá quando... Cara, pera cá, olha. Por que não estava lá? Ah, não. Cara, é muito complicado, por que as paredes estão todas... Opa. Ah, não. Não, não. Achei, peguei. Ah, não. Não, não. É bom, você sabe. É bom porque está me dando um gel, cara. Cara, mas é fácil disso porque... Por que não estava lá quando eu... O final está para cá, olha. Por que não estava lá quando eu... Opa. O que temos aqui? Serenga. Meu Deus, tem cara aqui, velho. E aí? Olha, tem munição de... Se não me engano, de escopeta. Mas não vou pegar agora, não. Você vai virar uma, vai virar duas. E eu te peguei. Olha, um pago. Mais um. Aqui, ó. Munição de escopeta. Não dá para conseguir. Opa, aquele negócio lá, velho. Verba. Não. Um túmulo. Lili Castelianos. Ixi, velho. Olha. Caraca. Malandro. Que sinistro, velho. Ó, tem um maluco lá que eu vi. O quê? Nossa, o sangue voando aqui, velho. E aí? Não, vira, 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 aê! Nossa senhora! É, tem que ir no modo Stealth aqui, cara. Somente atrás de munição, de peças, cara. Olha esse maluco aí. Quando eu escolhi ele não vai me ver, olha. Nossa senhora me viu. Não. Cadê você? Onde você me viu, velho? Você não vem aqui? Vem, ô fulgadão. Aqui, ó. Aqui, vem. Aqui arrombado, velho. Ele vai me ver de novo, vai vira de novo, vira. Não, você não me viu. Puta! Que que é isso? O que foi aquilo, velho? Que que tá parecendo dessas toupeiras, velho? Impressionante. Opa, machadinho? Hum, eu estou com o machado aqui, então eu vou poder usar. Agora sim. Caramba, era você, filhão. O sinal tá pra cá. Eu tô no caminho certo. Que que é aquilo lá brilhando? Munição? Maravilha. Cara, é gigante a parada aqui. Eita. Não, 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 não. Ah, não, 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 não. Que vai, que seria? Vambora, vambora. Vambora. Ah, vamos... Vamos pra onde tá o sinal? Não posso ficar gastando muita munição aqui, cara. Ah, vamos pra onde tá o sinal. Caraca. Ah, não, velho! Que mentira! Leva! O que é isso? O que é isso? Que? Caraca Pra cá, velho Opa, pólvora? Onde? Por que não tava lá quando eu precisei? Nossa porra, esse sinal, mano. Isso aí é vazado aqui, pô. Hum, olha a escada lá, maluco. Aqui, ó. Vamos ver se eu acho algum item escondido. Cara, é muito difícil, cara. Você fica perdidão. É muito complicado isso aqui. Aqui, ó. Agora vamos ver. Quando é Tati Maracinai? Pode ser muito gênero da Tati Maracinai. Vixe. Cadê? Fazer mais... Mais duas, vai. Tá muito bom, vou procurar aqui, né? Ó, fiz aquela cagada de usar o kit médico. Ainda quer voltar a ver, Lily. Eu... Eu tenho... Eu... Eu tenho que encontrá-la. Certo. Então venha até mim. Ah, não. Ah, não, cara. Eita. Lily? É mesmo você? É o caramba, velho. Lily! Não. Lily! Ali está ela. Sua preciosa filha. Não é isso que você queria. Pai? Pai, você deixou isso acontecer comigo. Por que você não me salvou? Não. Não. Por favor. Eu não podia. Eu queria... Não. 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 Você está condenado a cometer os erros do passado. A menos que se junte a mim. Faça isso. E eu posso realizar seus sonhos. Juntos podemos tirar Lily de Magra. Quando eu tiver o poder do núcleo. Você estará livre de verdade. Vai precisar de mais do que balas para me deter. Quando vai aprender? Ai... Você... Atirou... Sebastião. Puta. Por que? Não. Não. Ai, que cagada, velho. Vamos, cara. Vamos tirar você daqui. Vc... Ah... 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 Vc... Não pode deixar ele te atingir. Ah... Você tem... Você tem que se vingar desse filho da puta. Sebastião, o que foi? Você está bem? Você anda trabalhando demais. Está começando a desligar. Mayra? Torres. Onde? Eu estou em casa. Mas como eu... Estou sem água. Preveste a casa. Estou sem mapa. Capítulo Q12. Fosso sem fundo. Eu não posso correr. Eu não posso correr. Fechado. Vou sair do meu quarto. O quarto da Lily. O quarto da Lily. Exatamente como era. Como eu queria que tivesse ficado. Opa. O que que temos aqui? Oh, achei mais um slide. Ei, caramba. Mais um slide aqui. Os desenhos dela. Eu espero que ela ainda tenha um pouco dessa inocência depois disso tudo. Esse quarto aqui. Eita, olha. Símbolo misterioso. Você sente que já viu isso antes, mas não sabe dizer exatamente quando ou onde foi. Tá. Símbolo misterioso. Eu mergulhei demais no trabalho. Se eu pudesse recuperar um pouco dessa época, eu passaria com elas. É, Caceliano. Agora já foi, né, meu querido? Não adianta chorar não, meu brother. Vamos descer. A gente saiu correndo. Essa porta aqui. Não. Do lado de fora. Olha os quadros. E aqui? Nada. Caramba, velho. Mayra. Que mulher incrível. Ela realmente conseguia fazer tudo. Não foi à toa que ela conseguiu se infiltrar na Mobius. Quando ela metia uma coisa na cabeça, não sossegava. Diferente de mim. Aquela carta, a última mensagem da Mayra, estava escondida nos arquivos dela. E aqui. Aqui. Ah, não posso usar nada, velho. Da vazão, não ter saído, ok, porta principal lá no pré-abrir. Olha lá. Espera aqui. Não abre. Espera aqui. Espera aqui se ele tivesse voltado para o quarto. Não, o rádio aqui, ô animal. Ele não corre, ele saiu correndo aqui. E aí, velho. E aí, mano, tem que fazer o quê aqui? Espera aí com a Mayra. Olha aqui. Parecia loucura na época, mas... Carta, velho. Eu devia ter acreditado nela. Ai, que cagada. Meu amado Sebastian, se você recebeu essa carta, temo que o pior aconteceu. Significa que minha investigação chegou perto demais da verdade. Significa que talvez você nunca mais me veja. Desculpe ter ocultado isso de você, mas foi para protegê-lo da verdade ou da minha loucura. Eu anexei uma cópia dos meus arquivos. Só espero que você nunca os receba, mas se receber, a decisão de terminar o que eu comecei é sua. Por favor, faça justiça pela Lily e por mim. Eu te amo com todo o meu coração. Mayra. Sinto muito, Sebastian. Você suportou tanto, esse tempo todo, sozinho. A culpa é minha. Você tentou me dizer, mas eu não acreditei. E agora estou aqui, perturbado. Falando com uma alucinação. Falhei com você. Não consegui salvar a Lily do incêndio. Eu falhei com todos. Não é verdade, Sebastian. Não tinha incêndio para salvá-la. Agora você sabe disso. Mas não consegui protegê-la. Como poderia? A Mobius é uma força da natureza. O que está fazendo? É como se culpar por um terremoto. Não foi culpa sua. Você precisa parar de se torturar. Você é um homem bom, Sebastian. Por isso me casei com você. E dessa vez, você pode salvá-la. Não vai. Tem forças demais contra você. Precisa se manter forte. Não deixe o passado derrotar você. Eu te perdoo. E a Lily também. Mas o mais importante é que você se perdoe. Perdoe a si mesmo. Ela tem razão. Ela sempre teve razão. Theodore usa minha própria culpa contra mim. Mas culpa pelo quê? A culpa é deles, não minha. Tiraram tudo de mim. Eu não comecei nada disso. Mas eu vou terminar. E que Deus ajude quem ficar no meu caminho. Acorde, Sebastian. O que? Hoffman? O que aconteceu? Ela te trouxe aqui. Desculpe, Sebastian. Tentei salvá-la, mas... Não. Atirei nela. O ferimento da bala foi superficial. Ela morreu de ferimentos sofridos num confronto com aquelas coisas. Droga. Ela não tinha que ter morrido assim. Era um bom soldado. Ela só queria salvar a Lily. E agora morreu. Ela morreu. É tudo minha culpa. De novo. Não, Sebastian. Não é culpa sua. Não deixe ele fazer isso com você. Não deixe ele fazer isso com você. Tem razão. Aquele maldito filho da puta. É isso que ele quer. Tentando fazer eu me sentir culpado. Mas é ele que fez isso. Não eu. Ele é o culpado. Ok. É hora de fazer uma faxina. Só preciso encontrar o Theodore. Esse não é o problema. Destruir a máquina do Liam funcionou. Agora, Theodore está lá desprotegido. O problema é chegar até ele. Como assim? Vi isso nas câmeras do sistema de vigilância. Dá uma olhada. A fortaleza do Theodore apareceu em Union. Mas está cercada por uma parede de fogo enorme. Merda. Não vou conseguir atravessar. Acho que pode haver um jeito. Encontrei um dispositivo na sala de equipamentos do Liam que pode nos ajudar. Ótimo. Vamos vê-lo. Não está pronto. Tenho que fazer alguns ajustes ainda. Ok. Vai fazer o que tem que fazer. Eu me lembro de ter um hotel por aqui. Vou checar se é seguro e então envio as coordenadas. Pode me encontrar lá com o dispositivo. Ok. Te vejo logo. Capítulo 13. Fortaleza. Mais uma coisa, Hoffman. O Theodore tem mexido com a minha cabeça. Toda vez que me encontro com ele, ele usa meus próprios pesadelos contra mim. Parece algo que ele faria. É um mestre em programação neurolinguística. E aqui a linguística se torna irrelevante. Por que falar quando ele pode entrar direto na sua mente? Ele quase me pegou. Mas eu busquei dentro de mim. E tinha alguém lá. Alguém que me falou o que eu precisava fazer. Agora sei que posso enfrentá-lo. Sim, posso ver que você está pronto. Como você... Certo. Psicóloga da equipe. Esmeralda talvez tivesse vivido se não tivesse tentado me salvar. Não se sinta culpado. Conversamos enquanto tentava salvá-la. Ela me falou do plano. Ela queria que desse certo. Tomou a decisão de trazer você. Ela sabia dos riscos e fez o que pensou ser o certo. Disse que devia essa a você. Devia? Pelo quê? Mal conhecia ela. Esmeralda? É a agente que pegou a Lily da sua casa e a incendiou. Ela se sentiu culpada desde então. Por isso se juntou a Myra. Por isso arriscou a vida para te salvar. Que? Não a odeie Sebastian. Ela não teve escolha na época. E ela fez o que pôde para consertar isso. Não posso odiá-la. Ela se sacrificou pelo plano. Ela se redimiu. É isso aí ó. Opa! Mais uma arma. É parceiro. Fica com a tua arma né. Desculpa Esmeralda. Vou garantir que você não tenha morrido por nada. Vou caçá-lo como o cachorro que ele é. Opa! Fuzil de assalto. Maravilha. Opa! Opa! Vamos ver como eu estou de... É galera, então... Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Deixa eu ver se é aqui Preciso pôr o espelho, né Onde tá o espelho? Pô Aonde? Tá aqui Maravilha Então, galera Vou ficando por aqui, mando um abraço A todos no meu canal Se vocês curtiram mais essa jogatina Deixa aquele likezinho esperto, ok, galera Isso vai me ajudar E muito Até a próxima, foi, galera Um abraço Mais rápido, Robin Eles estão escapando Eu não como há três dias